A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 1 a 6 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Querido irmão, querida irmã, Hoje não é sábado, é uma sexta-feira. Começamos um novo mês dado pelo presente da graça de Deus. Mas o Evangelho nos fala do sábado, um dia sagrado para os judeus, carregado de significado, um dia que era a expressão da liberdade dos filhos de Deus. No entanto, para tantos deles, tinha se tornado uma verdadeira escravidão. Prendia as pessoas. E Jesus tem uma liberdade imensa diante de todas as normas. Porque o bem maior que ele procura, valoriza, estimula, é a salvação, a vida plena, a felicidade das pessoas. Pelo que ele faz a coisa mais bonita que se pode realizar no dia do Senhor. Que para nós, justamente por causa da sua ressurreição, é celebrado no domingo, o primeiro dia da semana, e não no sétimo dia. Liberdade absoluta de Jesus. Convite a não desperdiçarmos qualquer oportunidade para fazer o bem. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL